Música Olá, o portal Multiplex abre esse espaço para as entrevistas com todos os candidatos à Prefeitura de Nova Friburgo. As respostas para as oito perguntas sobre economia, esporte, assistência social, educação, meio ambiente e mobilidade urbana, saúde, turismo e cultura terão um tempo cronometrado de dois minutos, de forma que todos tenham chances iguais de expor as suas propostas e planos de governo e te ajudem a escolher o melhor representante para os próximos quatro anos à frente da cidade. Todas as perguntas foram elaboradas com base em entrevistas com representantes dos conselhos municipais e especialistas das áreas. Os protocolos de segurança adotados por este veículo de comunicação para entrevista são baseados nas normas técnicas de vigilância em saúde. Todas as regras foram aceitas pelos comitês de campanha dos partidos e seus candidatos. Eu converso agora com o Mariozão Oliveira, mais conhecido como Mariozão da Rádio, 55 anos, radialista e apresentador de TV, candidato pelo Partido Trabalhista Cristão PTC. Mariozão, obrigada pela presença. Eu que agradeço a você, Bárbara, e também ao Portal Multiplix por essa oportunidade que vocês estão nos dando. Até porque nós não temos tempo de televisão, oportunidade como essa é sempre muito importante para a gente. Ok, vamos às perguntas. Nosso primeiro tema é economia. O que o candidato pretende fazer para fomentar a economia local e resolver a queda de arrecadação no município durante a pandemia? Bárbara, nós temos um turismo rico na cidade, nós temos uma agricultura muito rica, nós temos também o setor de confecção, temos o setor de metal mecânico, né? Enfim, o que eu pretendo fazer de imediato é criar um banco municipal para dar oportunidade para aqueles que ficaram nessa pandemia de fora que possam também resgatar novamente o seu comércio, a sua loja, assim fazendo com que Nova Friburgo possa movimentar essa economia. Nós somos uma cidade rica, né? O que você procurar dentro de Friburgo a gente consegue fazer. A economia, por mais que nós sabemos que estamos passando aí de uma pandemia, mas acho que já passamos tragédias até piores na nossa cidade. Passamos uma tragédia de 2011, climática, Estamos passando uma tragédia política e agora uma pandemia e estamos sobrevivendo. Então vai ser reinventar. Reinventar de que forma? Trazendo aqueles que querem investir no nosso município e também dar oportunidade para essas pessoas. Hoje mesmo, eu conversando com os amigos na feira do centro aqui, o que mais reclamaram é a dificuldade para se criar um comércio dentro da cidade. Aquela dificuldade para se ter um alvará, Aquela dificuldade para se... taxas absurdas. Então a nossa economia tem que andar de acordo também com o que a população tem para oferecer. Nós não podemos somente tirar da população, daqueles que querem investir, do pequeno comerciante que quer se iniciar e se tornar grande. Nós temos que dar a nossa parcela de contribuição. Creio eu que nós seremos uma economia muito forte, até porque eu não posso fazer política sozinho. Eu não posso fazer uma administração sozinho. Eu tenho que ouvir todas as associações, cooperativas, todos os órgãos que queiram trabalhar com o Mario Zan e com a nossa equipe de governo. Tenho certeza que vamos fazer uma boa economia e vamos render muito para o Nova Friburgo. Esporte agora. Como o candidato pretende investir e implementar políticas públicas de esporte, se Nova Friburgo não tem infraestrutura para manter os atletas na cidade? Verdade. Nós não temos infraestrutura para manter os atletas na cidade. Eu creio que dá para se fazer algo a mais pelo esporte, e muito até. Nós já tivemos aqui o nosso basquete em Nova Friburgo, que é um município na qual dava uma contribuição, depois deixou de dar essa contribuição e perdemos para campos. Por que não resgatar novamente? Há projetos no governo federal, governo estadual, para que se invista no esporte em Nova Friburgo. Nós temos que fazer com que, não somente criar escolinhas, que é muito fácil, cria escolinha no bairro tal, cria escolinha no bairro, no distrito tal, e depois só dá aquele momento de uniformes, camisetas, bolas e depois vão embora. E criam assim o nome ali, daquela escolinha, até para beneficiar alguns políticos. Nós não queremos isso, tá? Nós vamos incentivar assim o esporte da seguinte forma, dentro da própria comunidade, começando pelas escolas do município. Nós temos essas oportunidades. Nas quadras do município, nós temos nos distritos, que tem alguns campos, nós temos também dentro das próprias empresas, nós temos no passado, talvez você não se lembre, você é muito nova. Nós tínhamos aqui os jogos industriários, onde nós participávamos, aqui em Nova Friburgo, as indústrias. Era movimentado o esporte. Tínhamos o futebol amador, futebol amador nos campos da nossa cidade. Hoje nós temos que fazer com que esse dinheiro que vem do esporte possa ser investido realmente dentro do esporte, para que novas gerações possam voltar ao basquete, possam voltar ao vôlei, possam voltar ao futebol. E isso tudo se torna uma máquina também de se fazer dinheiro. Mas depende de cada gestor, cada um tem uma opinião. E eu creio que o momento agora é de renovação. E pensar que nós somos capazes. Assistência social, candidato. Segundo informações técnicas, 7 mil famílias estão na mancha escura de risco do INEA e são potenciais famílias desabrigadas, caso tenhamos algum incidente climático menor do que o que vivemos em 2011, por exemplo. Também é reincidente a questão dos moradores em situação de rua. A Secretaria de Assistência Social alega que não há instrumento legal que possa tirá-los das ruas. Então, quais seriam as soluções para essas situações? Bem, ontem eu estive visitando o SASE de Olaria. Eu estive com o reverendo Isaías, que é o proprietário do SASE. E o SASE está lá parado. E ele me ofereceu para que dê uma sequência no SASE, que é o Serviço de Assistência Social Evangélica. E lá encontrei vários moradores de rua. Não é possível que o município não esteja vendo essas pessoas nas ruas. Essas crianças nos sinais. Não é possível que a postura de Nova Friburgo e a assistência social não tenham visto tudo isso. Nós sabemos que temos muitas famílias abaixo da linha da pobreza. Mas nós temos hoje em Friburgo locais ricos. Dentro da própria agricultura, dentro da própria floricultura aqui em Vargem Alta. Dentro da própria criação, no passado, nós tínhamos aqui várias criações de frango, de truta. Nós podemos trazer essas pessoas para trabalhar. E ali também, como foi no passado, as fábricas, você fazia ali as suas casas. Exemplo disso, eu fui funcionário da Filó, aos 14 anos saí do Senai, fui funcionário da Filó. Nós tínhamos as nossas moradias. Por que o município também não faz isso? Cria-se moradias, mas de verdade. Coloque essas pessoas para morar ali, dá assistência de alimentação nos primeiros momentos, dá assistência escolar, assistência também de saúde, e gera um emprego para elas. É muito fácil, né? Agora é claro que nós não vamos salvar o mundo, mas temos que também ensinar essas pessoas a buscar os seus recursos. E o nosso município é grande. Se você andar no terceiro distrito, quarto distrito, amparo, nós temos muitas riquezas aí, onde nós podemos fomentar e tirar essas famílias e esses jovens da pobreza. Sem falar também que temos as nossas instituições religiosas. Por que não usar as igrejas para tirar esses jovens das ruas? Por que não usar as entidades filantrópicas? Até que faz um trabalho brigante em Friburgo, nós temos que agradecer porque elas têm ajudado bastante e têm salvado muitos jovens. Tem que ter apoio do governo municipal. Educação. Segundo o Conselho Municipal de Educação, Nova Friburgo conseguiu implementar um sistema híbrido durante a pandemia que garantiu acesso aos conteúdos formais de 62% dos alunos via plataforma digital e 38% através de apostilas e literatura específica. Como o candidato pretende minimizar esse ato entre o ensino e a tecnologia sem deixar de investir nas estruturas das escolas? É, eu tenho uma esposa professora há 26 anos. O pessoal até disse que eu estou legislando em causa própria, né? Primeiramente, tem que se investir no educador, né? Estão deixando os nossos professores um pouco de lado. Segundo, as nossas escolas estão fechando, né? Muitas escolas em Friburgo já estão fechando, outras estão à beira da falência. Hoje nós pretendemos trazer para dentro das escolas, né? Essa juventude, essa criançada, dar um ambiente mais moderno. Temos que acompanhar. Às vezes as pessoas falam assim, ah, eu gostaria de fazer que tivesse um prefeito igual o Paulo Azevedo. Se tem um nome aqui, é um exemplo do passado. Até dizem que eu pareço um pouco com o jeitão do Paulo, né? Que no final do ano dava uma viagem, fazia isso, fazia aquilo para incentivar as nossas crianças. Bem, bom, ótimo. Mas nós temos que acompanhar a modernidade. O exemplo do Paulo foi ótimo. É um exemplo a ser seguido. Mas nós temos que dar condições a esses jovens. Eu fui a pilões. Os nossos jovens e as nossas crianças estão sem estudar porque não tem internet. Nós vivemos numa cidade onde nós temos várias emissoras de internet. Por que o município não colocou uma internet lá para que essas crianças pudessem estudar? Não adianta ter somente o celular, o tablet. Nós temos que dar condições para que ela possa estudar através do seu celular, do seu tablet. Hoje é muito fácil. Às vezes eu assisto alguns adversários meus dizendo, nós vamos dar tablet, vamos dar celular, vamos fazer isso para os nossos jovens. Não adianta somente isso. A minha esposa está todos os dias lá dando aula através da internet para as nossas crianças do nosso município, mas muitas delas têm que ser através da apostila. Por quê? Ainda há um atraso muito grande numa cidade igual Nova Friburgo, com tantos meios de se chegar até o interior, a homem do campo, a mulher rural, e até mesmo aqui no centro da cidade que não tem acesso à internet. Temos que fazer com que tudo isso chegue para que a nossa educação seja de primeira qualidade e que dê também essa oportunidade aos nossos jovens. Agora, meio ambiente e mobilidade urbana. Qual o projeto de cidade que o senhor pretende para Nova Friburgo que congregue transporte público de qualidade, mobilidade urbana, sustentabilidade e preservação do patrimônio histórico? Bem, nós temos aí uma facilidade muito grande no transporte público. Ainda não usaram porque não querem. Temos aqui a Avenida Brasil, que já está toda desapropriada pelo governo do Estado, que liga o Terra Nova ao Cônigo, onde nós podemos criar ali um corredor do BRT, um ônibus acoplado. Rápido, indo até o Cônigo, girando, saindo por dentro de Olaria, voltando novamente ao Terra Nova. Nesse corredor também pode ser usado por táxi, para que se haja uma mobilidade mais rápida dos nossos... É muito ônibus no centro da cidade, são muitos sinais. Isso acaba dando um desgaste para quem tem seu carro, para quem anda de ônibus, que não consegue cumprir o horário, e também para as próprias empresas que não querem participar de nenhuma licitação. Em Friburgo, uma cidade onde tem muito morro, uma cidade onde o trânsito é cheio de sinais e quebra-molas, nós vamos tirar tudo isso, vamos diminuir o número de sinais, vamos investir em bastante passarela, e eu tenho certeza, vamos usar uma mobilidade enorme do trânsito de Friburgo. Nas partes altas, eu vou investir em vans. Muita gente fala, mas vai ser igual ao tal lugar, se assinaram as vans. Hoje é tudo muito moderno, nós não temos carro de aplicativo, por que não ter as vans também no sistema de aplicativo, e sendo monitorada 24 horas pela tal central de cidade inteligente que nós temos que não funciona. Podemos fazer tudo isso. Essa é uma das nossas ideias. Creio que não vai prejudicar o meio ambiente, teremos um meio ambiente bem mais saudável, porque pode ser veículos através de gás, e com mais rapidez, menos carro no trânsito, o meio ambiente também irá agradecer. Ok, saúde. O Hospital Municipal Raul Sertã e a UPA figuram como centro de todos os debates da saúde pública de Nova Friburgo, quando nós sabemos que há outros estágios que merecem atenção, como, por exemplo, a prevenção, que poderia mudar esse quadro e trazer resultados efetivos. Em que projeto de saúde o senhor acredita para o município? Bem, primeiramente, uma saúde que seja também mais moderna. Nós não podemos ficar nessa coisa arcaica de um hospital do tamanho do Raul Sertã, que não se tem nenhuma... Você não consegue interligar a Secretaria de Saúde com o Raul Sertã. Você não consegue estar interligado com os postos nos distritos. Você não consegue estar interligado com a maternidade. Bem, nós temos que acompanhar a modernidade nos dias de hoje. Vamos informatizar todo o Raul Sertã. Informatizar todo o Raul Sertã. Vou mandar todos os cargos de confiança embora. Todos os nomeados serão mandados embora. Não vamos deixar, porque quem dá trabalho, quem cuida da saúde é o concursado. Nomeado só aparece lá de vez em quando através de algum vereador ou de vereadora. Nós não vamos deixar isso. Vamos acabar com isso. Vamos investir na informação, através da informação, através das pessoas poderem assistir, também quem entrou no hospital, quem deixou de sair, que hoje não deixam participar a Bárbara ou o Mariozani dentro como voluntário. Eu vou há 20 anos no Inca. Lá tem voluntário todos os dias, porque o voluntário vai ver o que o Mariozani está fazendo. Aqui eles não deixam, porque se eles verem os voluntários, ver o que eles fazem, eles vão ter que parar de mexer na saúde em locais que não deveriam mexer. Hoje o Hospital Raul Sertã serve somente para se fazer puxadinhos, para se desviar dinheiro. E, na verdade, para cuidar da saúde da população, muito pouco. Temos que modernizar a saúde, temos que trazer para o Raul Sertã, para dentro do Raul Sertã, a quimioterapia, a radioterapia, o que eles fazem todos os dias com a população. Colocar numa van e trazer para Friburgo, leva às quatro da manhã, traz às oito horas da manhã, uma radioterapia leva 15 minutos. A pessoa fica o dia inteiro lá no Rio. Poderia ser feito aqui dentro do Raul Sertã, mas, infelizmente, devido à politicagem, a saúde fica em último plano aqui. Turismo agora, candidato. Friburgo se vende como uma cidade turística, mas quando o turista chega, não encontra um setor receptivo. Não há informação, sinalização, circuitos foram desfeitos, não há estacionamento para os ônibus turísticos e nem mesmo uma integração do próprio setor. O que pode ser feito para solucionar isso em um curto prazo? Bem, de imediato, eu já falei com os meus eleitores que não tem ali próximo ao tiro de guerra, onde o prefeito se gastou 5 milhões e 800 mil para se comprar um terreno, ali tem que ser o local para o estacionamento dos ônibus. Nós recebemos muitos ônibus de turista, principalmente aquele turista que vem para compras no setor de confecção. E o setor hoteleiro vai caminhar com a gente também. O hotel também quer participar desse governo, porque é um governo de revolução, um governo diferente de todos que aí passaram. Hoje, quando se fala, Bárbara, que Friburgo está com 90% da sua rede hoteleira ocupada, eu digo para você que tem que estar. Nós fechamos a cidade, fechou mais de 10 hotéis. Se se fechou mais de 10 hotéis, os 10 que restam têm que estar cheios, senão vai ter que se fechar mais 5. Então nós temos que investir muito no turismo. Nós somos uma cidade rica em turismo, fácil de se vender. Nós temos tudo que a população lá de fora quer. Nós tínhamos aqui no passado os veranistas, que faziam questão de vir em um período de férias para o Novo e Friburgo. Hoje eles fogem. Eu estava no Rio de Janeiro, fui numa empresa, levava minha sobrinha, que é modelo para fazer umas fotos lá, e chegando lá na Tijuca, a menina falou, eu vou sempre numa cidade perto de Friburgo. Eu falei, aonde? Duas barras? Ele falou, não, Lumiar. Eu falei, não, Lumiar é Friburgo. Porque as pessoas vêm em Lumiar, mas não vêm no centro. Não há ali na chegada da serra, mostrando, ó, Friburgo nós temos uma boa cachaça, artesanal, nós temos cerveja, nós temos restaurante, nós temos o véu das noves, está acabado, nós temos o cão sentado, nós temos o Jardim do Negro. Falta informação. Quando você falta informação, o turista não chega, ele só sabe entrar para Lumiar. Nós vamos fazer com que Nova Friburgo possa ser reconhecido em todos os lugares e vamos dar condições para os nossos turistas. Finalizamos então com cultura. Nova Friburgo é uma cidade rica em história e memória e é também diversa e plural em manifestações e em artistas nas mais diversas linguagens. No entanto, as políticas públicas de cultura quase nunca atendem às demandas do setor através da sua representação maior, que é o Conselho Municipal de Políticas Culturais. Qual o olhar que o setor pode esperar da sua gestão? Bem, nós temos hoje, um exemplo da falência da cultura é o nosso burão da arte. Lá que está jogado, quebrado, né? Se investe muito pouco em cultura. Eu morei numa cidade, eu sou nascido e criado em Nova Friburgo, mas morei numa cidade e lá todos os finais de semana tinha-se cultura na praça. Tinha o artista local tocando a sua música, a sua acordeão, tinha o teatro, tinha o cordel, tinha tudo isso nos finais de semana. Nós temos que investir muito na cultura de Friburgo. No momento que nós começarmos a investir na cultura de Friburgo, nós vamos tirar os jovens das drogas, nós vamos trazer as famílias para a cidade. Ontem eu estava na praça Getúlio Vargas e Dermeval Barbosa Moreira, estava olhando ali aquele prédio enorme do antigo fórum, um grande prédio bonito que poderia servir para se fazer peças teatrais. Temos o purão da arte, temos o próprio coreto da praça que hoje está lá tudo soterrado, né? Não há um investimento em cultura. Isso só vai acontecer quando se pegar um governo que conhece um pouco mais da cultura, que valorize a cultura. Hoje, também na feira, encontrei um artista local, encontrei um músico. Mário Zan, acabou tudo em Friburgo. Não se investe mais no músico local, não se investe no artista local, não se investe no artesanato. Nós temos que trazer a cultura que nós temos dentro de nós, cada um de nós que moramos aqui em Friburgo, nós temos um gesto artístico. Nós temos que aflorar isso, começando dando oportunidade. Aonde? No centro de arte, no purão da arte, no teatro municipal, na própria escola, porque nós somos ricos em cultura. Agora que está dependendo de tudo isso, dinheiro tem, tá? Dinheiro para a cultura, dinheiro para a saúde, para o esporte tem. O que está faltando é governo de coragem e determinação e que saiba ouvir a população. Estamos caminhando para o encerramento da nossa entrevista. Candidato, o senhor tem um minuto para as suas considerações finais. Que pena, é muito rápido, né? Olha que eu falo demais, acaba até me perdendo, porque eu tenho muitas coisas no meu pensamento. Eu quero te agradecer por essa oportunidade, até porque nós não temos tempo de televisão. É uma covardia que faz dentro da lei eleitoral. Mesmo eu sendo negro, está lá escrito cor preta, eu teria um 30% do tempo de televisão, mas infelizmente entenderam que eu não tenho esse tempo. Então, só tenho que te agradecer. Agradecer a você, agradecer a Multiplix, né? Por estar nos dando essa oportunidade. E gostaria que também a população de Friburgo pensasse bem, tá? É hora de renovação, é hora de moralização política. Tudo que eu gostaria de passar para vocês, o tempo é curto, não dá tempo. Mas, pode entrar nas minhas redes sociais, Mario Zanda Rádio, Facebook, WhatsApp, 997-53-16-56, estarei pronto para atender cada um de vocês. Muito obrigado, Bárbara, e conto com o seu voto. Meu número, 36. Candidato, obrigada pela sua participação. Lembramos que a Multiplix está presente em todo o processo eleitoral. Vocês vão poder acompanhar aqui no portal e na TV e em tempo real a votação no dia 15 de novembro. Obrigada pela sua companhia. Multiplix nas eleições 2020. Música Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. Música Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.